Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Aqui o Tenente Tiago Henrique. Veja bem, se você começou a estudar para o concurso da SPSEX recentemente, já deu pra perceber que o buraco é mais embaixo, né? Já deu pra perceber que não vai ser que nem aquela sua prova do colégio, que você ficava de recuperação, aí você estudava uma semaninha ali, pegava um bisu ou outro com seus amigos e conseguia passar na prova. Pra passar na SPSEX ou em qualquer outro concurso militar, não vai funcionar dessa forma. Realmente você vai ter que se dedicar, realmente você vai ter que organizar a sua vida, fazer um planejamento de médio e longo prazo, pensando aí na sua aprovação. Pra você realmente conseguir realizar esse teu sonho, você vai precisar amadurecer como um aluno. E é pra isso que todo dia a gente tá aqui no nosso canal, trazendo conteúdos, informações, dicas pra você. E nesse vídeo aqui, não podia ser diferente. Eu vou mostrar pra você aqui sete dicas fundamentais pra melhorar aí a sua rotina de estudos, pra que você tenha uma rotina de preparação mais eficiente. E logicamente que só isso aqui já é mais do que suficiente pra você destruir o like, já vale também a sua inscrição no canal caso você ainda não esteja inscrito. Afinal de contas, você não vai querer perder esses bisudos, essas informações que a gente traz aqui pra você, não é mesmo? Destrua o like, se inscreve no canal e vamos pra mais um vídeo bisurado pra você. E a primeira dica aqui é com relação ao seu local de estudos. Você precisa escolher um bom local de estudos. Tenha um ótimo local de estudos. Você pode fazer isso tanto na sua casa, então, ter um local ali pra você. Se for no seu quarto, por exemplo, né? Que não seja na sua cama. Você vai estudar ali numa mesinha. Você vai ter um local pra se organizar, pra colocar seus resumos. Um local iluminado. Um local em silêncio, né? Com o máximo de silêncio possível. Logicamente, às vezes, você vai ter o seu irmão mais novo, o seu vizinho fazendo barulho, o cachorro do vizinho. Pra isso, você pode ter um fonezinho de ouvido, onde você vai colocar uma música ali em ambiente, uma música instrumental, ou até mesmo um abafador mesmo, né? Um abafador daqueles de obra, que vai reduzir aí os ruídos. Porém, é importante que você saiba o seguinte. Se não for possível ter um bom ambiente de estudos na sua casa, você precisa dar um jeito. E uma dessas formas que você pode fazer, uma dessas soluções, é procurar uma biblioteca. Procurar um local silencioso fora da sua casa. Pode ser uma biblioteca, pode ser a casa de um amigo, a casa de um parente. Mas você precisa ter um ambiente livre de distrações, um ambiente ali onde você consiga se concentrar. Isso é fundamental. Dificilmente você vai conseguir estudar no meio da cozinha da sua casa, com a sua mãe cozinhando, com o seu irmão gritando. Cara, eu nunca vi alguém estudar dessa forma, tá bom? Então, você precisa, essa é a primeira dica, ter um bom ambiente de estudos. Crie um bom ambiente de estudos pra você, porque isso é fundamental. E a segunda dica, ainda com relação ao seu ambiente de estudos, é o seguinte, mantenha esse local organizado. Então, você não vai conseguir, cara, estudar numa pocilga lá, né? Tudo sujo, tudo desorganizado. Aí você mistura os materiais, aí tem resto de comida de um lado, aí tá a podridão lá no seu quarto, ou no seu local de estudos. Mantenha tudo organizado, acostume-se. Isso é bom, inclusive, pra sua mentalidade, pro seu psicológico, pra sua mente, tá? Isso é muito importante pra que você não sente lá no seu local de estudos. E, cara, já comece o dia, né? Se sentindo mal, porque o seu ambiente tá sujo, o seu ambiente tá desorganizado. Então, na medida do possível, tenha uma cadeira aí, confortável, né? Você pode colocar uma almofadinha, ó. Que nem eu coloco aqui atrás, uma almofadinha nas suas costas, né? Pra tornar ali o ambiente melhor. Se possível, né? Você tem ali um ventilador, ou quem sabe até um ar-condicionado, pra manter o ambiente climatizado ali pra você. E, lógico, dentro das suas condições. Mas é importante que você organize esse seu local e crie um bom ambiente. Repito, tô dando duas dicas aqui sobre o ambiente. Porque isso é muito importante. Tenha uma organização ali no seu ambiente. É o seu localzinho. Não cai naquela de que, ah, aqui é a minha desorganização. Eu sei onde achar tudo. Não cai nessa. Tenha um ambiente organizado. Afinal de contas, cara, isso já é algo que você vai ter que levar pra sua vida como militar. Né? Você não vai ter lá o seu alojamento, a sua cama, tudo desorganizado como você quer. Não, então já comece a se acostumar desde já a ter um local de estudos organizado. Isso é importante pra você. Você vai ver que com o tempo vai fazer toda a diferença. E a terceira dica é minimize todas as suas distrações. Muitos alunos, eles têm, por exemplo, que estudar pelo celular. Então você pode estudar. Aliás, se você é aluno do Elite Vivo, você pode assistir todas as nossas aulas, todos os nossos materiais, pelo seu celular também, pelo aplicativo que a gente tem lá. Permite você acessar o seu curso. É possível. Agora, o que é que você não pode? Você não pode ficar ali sendo distraído por aplicativos que ficam te chamando, te notificando toda hora. Seja o WhatsApp, seja o Instagram, seja o próprio YouTube, seja qualquer outra coisa ali que fica te chamando, você vai perder o seu foco ali e não vai conseguir estudar de forma eficiente. Desativa essas notificações, desativa ali esses aplicativos pra que eles não fiquem chamando a tua atenção, tá bom? Se você tem que usar o computador, a mesma coisa. Isso serve também pras distrações externas. Conversa com a sua família, fala que você tá estudando naquele horário, pede de repente pro seu irmão baixar um pouquinho a televisão, conversa com as pessoas pra que elas entendam, pra que elas procurem na medida do possível. A gente sabe que nem sempre as pessoas fazem isso. Converse com elas pra que elas procurem te auxiliar, pelo menos sem fazer barulho, pelo menos sem te distrair. Minimize as distrações, porque é importante que você tenha um tempo focado durante o dia pra estudar. Se você ficar o tempo todo saindo, o tempo todo se distraindo, o tempo todo, ah, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ver isso aqui, deixa eu ler isso aqui, deixa eu ver o que o fulaninho tá fazendo na vida dele, você não vai conseguir estudar de forma eficiente. Dica número 3, diminua, elimine, minimize as distrações aí no seu momento de estudo. E a quarta dica é, estabeleça um horário ideal ali pra você estudar. tenha um cronograma de estudos, um horário de preferência sempre no mesmo horário, pra você criar uma rotina de estudos. Não estude um dia de manhã, um dia de tarde, um dia de madrugada, outro dia de manhã e de tarde. Não, não faça isso. É lógico, porque às vezes você tem um trabalho, você tem que conciliar várias coisas na sua vida, mas principalmente se você tem um dia todo pra estudar, procure ter sempre o mesmo horário de estudos. Então, de manhã, de tal a tal horário, eu vou tirar um cochilo na hora do almoço, vou almoçar e tudo mais, de tarde, de tal a tal horário, tá bom? Então, faça isso pra que você crie essa rotina. Seja um estudante, um concurseiro profissional, tá? Se quando você tiver sua profissão lá, quando você for um militar, você não vai chegar no quartel a hora que você quer, não é verdade? Você não vai pra missão a hora que você quer, você não vai fazer tudo da forma que você quer. Como um concurseiro, tem que ser assim também. Você tem que impor essa rotina pra que você possa ter um dia eficiente de estudos. Então, procure ter sempre os mesmos horários, porque isso com certeza vai ajudar você na tua rotina. E a quinta dica é, utilize boas técnicas de estudo, aquilo que funciona realmente pra você. Lógico, tem várias formas que você pode estudar. O que eu recomendo é que você veja a teoria, não ache que você já pode pular pros exercícios, principalmente se você não tem uma boa base. Então, veja a teoria, faça seus resumos, você pode usar flashcards, você pode usar mapas mentais, você pode fazer esses resumos no computador, ou no papel mesmo. Cara, tem várias formas de estudar. Teste várias dessas formas e escolha a que funciona melhor pra você. Resumos, flashcards, resumo no computador, resumo em áudio, resumo em vídeo, conversar comigo mesmo, explicar o assunto pra mim. Então, procure uma técnica de estudo, você vai ter que testar bastante. E aí, quando você encontrar algo que funcione pra você, faça isso. Às vezes a gente fala assim que, ah, você tem que estudar, você tem que sentar a bunda na cadeia e estudar. Mas não é bem assim que funciona. Você tem que ter realmente uma forma de estudar, um método de estudo, né? Que são as estratégias que você vai utilizar pra melhorar ali na sua rotina. Então, estude, né? Mas não ache que é só você, ah, eu vou ler aqui, eu vou assistir a aula e tá tudo bem. Não. Você tem que procurar uma forma de fazer os seus estudos renderem da melhor forma possível. Faça resumos, faça flashcards, teste vários métodos aí pra que você possa encontrar o que é que funciona e o que é que não funciona pra você. E a sexta dica é tire pausas regulares. Não estude, não tente estudar aí horas e horas e horas e horas seguidas sem dar pausa nenhuma. Isso é um erro muito comum. Principalmente quando a gente tá estudando ali mais motivado, naquele dia que a gente tá bem. A gente quer estudar 5, 6 horas, 7 horas seguidas. Porém, você não vai conseguir fazer isso por vários dias consecutivos. Vai ter dias que você vai tá ali mais pra baixo, que você vai tá ali mais triste, que você vai tá ali desmotivado. E aí, o que você vai fazer nesses dias? Procure fazer pausas regulares. Eu já falei pra vocês, por exemplo, da técnica Pomodoro, que fala ali que pra você estudar cerca de 25, 30, no máximo 40 minutos. Fazer uma pausa pequena de 5 minutos, 5 a 10 minutos. Depois de estudar de novo, repetir esse ciclo novamente, né? 25, 30 minutos, 5 a 10 minutos de intervalo. Então você faz isso. Você faz esse ciclo umas 3, 4 vezes e depois faz um intervalo maior de 30, 40 minutos. É importante você fazer essas pausas. Ah, Thiago, mas como é que eu vou fazer se a aula lá, eu sou aluno do Elite Rio, por exemplo, e tem aula que dura 40 minutos? Como é que eu vou fazer pra estudar? É, tudo depende. Você pode, por exemplo, dependendo da matéria, dependendo da sua dificuldade, se você conseguir assistir aquela aula e fazer uma pausa pequena depois, ou você assiste metade da aula, faz uma pequena pausa de 5 minutos e volta a estudar depois. Isso é absolutamente normal. No seu colégio lá, não tinha, por exemplo, momentos que você tinha uma aula de história e tinha outros momentos que você tinha duas aulas de matemática? Então é normal, tá? Você tinha uma aula de matemática, um intervalo e outra aula de matemática? É normal, e não é à toa que nos colégios normalmente as aulas duram até no máximo 50 minutos, porque já é comprovado cientificamente que 50 minutos é o tempo máximo que o aluno consegue realmente ficar focado na matéria que está sendo passada para ele. Procure não estudar mais de 50 minutos seguido, tá? Eu indico ali 40, 45 minutos no máximo um intervalozinho de 5 a 10 minutos. Nesse intervalo você vai pagar umas seleções, você vai beber água, vai jogar água no rosto. Não vai mexer no celular, deixa pra mexer no celular no seu intervalo maior, tá bom? Então faça isso, faça pausas regulares que com certeza isso vai ajudar você na sua rotina. E a sétima dica é a seguinte, você tem que se hidratar, hidratação aqui, estou sempre com a minha canequinha de água aqui do lado, você tem que se manter hidratado. Eu já vi aluno aí que o cara começa a estudar de manhã e aí ele só lembra de beber água na hora do almoço. E Tiago, faz diferença? Faz, se você não tiver hidratado você vai inclusive ter dificuldade aí pra pensar, você vai dificultar o trabalho do seu cérebro, se você estiver desidratado, o seu corpo não vai funcionar como deveria. Além de se hidratar de forma ideal, além de tomando 2 a 3 litros de água, lógico, isso depende do seu peso, da sua altura, do seu IMC, mas de 2 a 3 litros geralmente é o que está suficiente pra maioria das pessoas. Então, hidrate-se de forma correta, procure se alimentar de forma correta também, evite alimentos muito gordurosos, evite comer muita besteira durante o seu dia de estudos, principalmente à noite, tá bom? Porque vai te fazer mal. Procure se alimentar de forma adequada e também beber bastante água, porque isso com certeza vai fazer a diferença aí na tua rotina. E além dessas dicas, eu pergunto pra você, o que é que você faz aí, além dessas coisas que eu falei, pra que você possa compartilhar aqui com a gente nos comentários? Deixa aqui abaixo, porque logicamente você vai poder ajudar outros alunos, outras pessoas que estão se preparando e também vai poder ler o que elas escreveram e isso vai te ajudar também. Compartilha aqui nos comentários o que é que você faz aí na sua rotina de estudos, o que é que você tem feito de certo e de errado, o que é que você tem aí aprendido e tem tornado a sua rotina de estudos mais eficiente, combinado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa pra mim nos comentários, fala pra mim o que é que você achou. Um forte abraço, fica com Deus, bons estudos e até a próxima. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau.